Quem não gosta de basquete estaria animado, né? Dribble desconcertante que aplicou o Balbi. E o Gegê, tiro de três. E é caixa! Conseguindo recuperar-se a bola. Gegê tentou a ligação com o Anderson Rodrigues, não conseguiu. Balbi, Marquinhos, boa bola. E aí esse passe do Balbi. Aí o passe do Dereck. Aliás, que sextaça! Inacreditável! Meu Deus! Passou, o tempo acabou. Olha só a sexta do garrafão do Flamengo, da cabeça do garrafão do Flamengo. Ele fez essa sexta inacreditável, ó. Vamos ver. Cara, que pontaria! Dava pra ser quarebecker lá na NFL também, hein? Virada pro Leandrão. Ele acelerou, brecou, botou uma bola bonita pro Lourenço. Que infiltração! Fibulou o Olivinha. Que jogadaça, mas deu o airball. Inacreditável como essa bola. O Passander, que é muito rente. E aí a travadaça agora do Demetrio. Respondendo essa descida pro ataque. Pior tecnicamente, e que tem um elenco mais curto, é indesculpável, né? É o contra-ataque do contra-ataque. Pato roubou a bola. Tocou no aro, não caiu. Augusto mais uma vez. Vou pegando a bola, cima do Flamengo. Resposta do Balbi nas mãos do Marquinhos. Buscou a infiltração, conseguiu os dois pontos do Flamengo. 2 metros e 7. Você falou de Pinheiros, né? Pinheiros. E o Funches pro Gegê. Na Clen, tiro pra 3. Boa bola pro Funches. E que cestaça do Pato! Prende bola no perímetro. Olha que passe pro Mineiro. E que tocaço do Funches! Olha o passo do Demetrio. Marquinhos. Vem pro tiro. Bola de 2. Cestaça do Marquinhos. Aquecendo essas mãos. Fazer a parede, o Gegê incomoda por ali. Roubou a bola, inacreditável. Que ladrãozinho de bolas é o Gegê. Mas o drible, é boa passagem. Que bola pro Schauer no gancho! Espetacular! Balbi tenta acelerar, buscou a infiltração. Bateu pra dentro, jogou pro Dereck. Vem tiro pra 3. A bola tocou no ar. O rebote ofensivo. Dereck novamente. Vem bola pra 3. E a caixa! A sua maneira de participar com a gente. De mandar o seu recado aqui. Olha o tiro do Marquinhos. Bola pra 2. Rebote defensivo. Não se entenderam o Funches e Anthony Smith. Olha a bola pro Olivinho usando a bandeja e cometendo. Mais dois pontos pro Flamengo. Não foi bem sucedida pelo Coimbra. Roubada do Gegê. Passinho lá na frente pro Gustavo Basílio. Acelerou na frente do Argentino e colocou esse neném no berço. Dois pontos pro Pato. 36 pro Flamengo. 59 pro Pato. O Pato que no primeiro tempo esboçou, dá um trabalho pro Flamengo danado.